Em 35, processo 48.500, 4.460, 2.012, 4.4. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, em fase de decisão que manteve o AI 362TN, 2.078 e 2.010, mediante qual a Arcesp lhe aplicou a penalidade de advertência. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Será do bloco? Contra a decisão que manteve o AI 362TN, 2.010, em que a Arcesp lhe aplicou a penalidade de advertência e virtude de regularidade relativa aos procedimentos adotados pelos funcionários relativos aos processos de recuperação do consumo com a emissão de termos de ocorrência de irregularidade. A tabela a seguir mostra as não conformidades e as penalidades, as duas de advertência. N4, para as que restaram, o funcionário deixou de cumprir o disposto nos incisos 1 e 5 do artigo 78, da 456, e o item 3.3 da ata de reunião de 16 de 2 de 2004, referente à irregularidade na medição de energia, e deixou de cumprir o disposto nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 78, da 456, de 2000. A SFE, por meio de memorando, e a Procuradoria-Geral, pelo parecer, 486, opinaram pela manutenção das não conformidades N4 e N5, respectiva penalidade e advertência. Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 486 de 2013 e opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conforme identificado pela SESP, as cartas de cobrança por irregularidade na medição enviada pela SPFL Paulista não apresentam a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, os elementos de apuração da irregularidade e os critérios adotados na revisão do faturamento de forma clara e adequada, em descumprimento aos incisos 2 a 4 do artigo 78, da resolução 456, de 2000. Alega a concessionária que cumpriu as exigências regulamentares e que algumas inconsistências ocorreram em virtude de erros do sistema que já estão corrigidos. Verifica-se que, de fato, a SPFL Paulista omitiu informações que deveriam ser fornecidas aos consumidores e, pelo fato de a infração estar caracterizada devidamente justificada, a penalidade de advertência deve ser mantida. Para as duas não conformidades, justificativas foram as mesmas. Depois, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar progumento o recurso interposto pela SPFL Paulista contra a decisão que manteve o AI 362 de 2010, lavrado pela SESP, a fim de manter a penalidade de advertência. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a decisão decidiu por conhecer e negar progumento o recurso interposto pela SPFL Paulista contra a decisão que manteve a autoinflação 362 de 2010, lavrado pela SESP, a fim de manter a penalidade de advertência. Próximo item.